E dá uma esperança para quem acha que não tem mais jeito. Como que está o índice de criminalidade? Deu uma melhorada ou é só... A pandemia diminuiu, né? Porque a efetividade da polícia via STF diminuiu muito, porque abaixou... Com a pandemia diminuiu? É, porque é o seguinte, hoje as organizações criminosas em geral no Rio de Janeiro estão deixando o mato crescer. Estão se enriquecendo de armas, munições, dinheiro, com menos confronto com a polícia, porque a polícia não está podendo entrar nas comunidades cariocas, por causa da decisão da STF. Com isso, já foi utilizada essa política do Leonel Brizola, o Comando Vermelho, só é Comando Vermelho por causa disso. Hoje nós temos um crescimento absurdo das milícias, porque a polícia não pode combater da maneira que deveria as milícias, via decisão judicial. Decisão judicial você não discute, né? Você cumpre. Tenta recorrer, mas nós estamos... Mas isso impacta em menos crime por causa disso? Está uma pacificação que é ilusória, é isso? Ó, pensa o seguinte, na vaquinha. A vaquinha, ela está engordando, 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 engordando. Agora pensa no crime, está engordando, está engordando, está engordando, está engordando. Não tem ninguém lá para combater direito. Está engordando, está engordando. Vai chegar uma hora que o Estado não vai ser mais Estado. Que já não é, né? Já não é, né? No Rio de Janeiro. Caramba. Consigo no banheiro? Consegue, vai lá, vai lá.